Quer pagar menos? Na Drogaria Universo é só preço baixo, confira! Esmalte, R$ 1,25. Fralda Plim Plim, R$ 3,50. Fralda Kisses, R$ 2,75. Bulgron em chá, R$ 17. Bulgron em cápsulas, R$ 26. E ainda, de 15 a 30% de desconto em todos os medicamentos. Perfumes importados com 20% de desconto. Aqui, você encontra o shampoo Amazonas, que evita caspas, seborreia, queda e envelhecimento de cabelos. E o mais novo emagrecedor, que é um sucesso! Reduxlim, Drogaria Universo. Disque Remédio 3595-1548 em Matupá.